Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Graziano Silva, sou vigilante há seis anos. Queria saber o que até hoje a classe de vigilantes são dos Estados Unidos. Olha, isso é bem classificado, tá, cara? Às vezes eu acho que a classe era até bem unida. O que acontece é que o Brasil é um país continental, né, cara? Então, difícil você juntar os vigilantes do seu estado. Aí tem pessoas, cara, cada um está vivendo uma situação diferente na sua vida. Tem um cara que ele está no bolso de trabalho dele, que está desmotivado, está chateado, está desmotivado porque ganha pouco. O dia dele não está dando mais para pagar o aluguel para ele poder comer um chistudo no final de semana com a família. E, por outro lado, tem um cara que acabou de entrar, derrava muito menos, tá? Em área de outra área, do seguinte dia de ano, para ele estar no paraíso. Então, assim, você fala de fazer um movimento de greve alguma coisa? Para esse cara que tinha um cara chateado, né, chutando o balde, ele está doido pelo melhor. Mas o outro cara, às vezes, ele está numa situação, está numa alteridade. Para ele, não é interessante, às vezes, há esse movimento de interesse. Mas eu não acho que é um cara chateado dos unidos. Entendeu? Dos unidos, eu acho que um pede contra o outro, é certo. Cara, ser humano, cara, é difícil, cara, você agradar todo mundo, entendeu? Você vê uma área igual a nossa, e os vigilantes querem o bode-arro, tem muitos que querem. Porque não é bode, né? O cara está, cara, é qualificado para andar armado, pode trabalhar armado. Mas ele é conto o bode-arro, ele é conto, é ele mesmo que o bode-arro, assim, eu tenho que respeitar um cara desse, respeito a opinião dele, posso não concordar com ele, mas a opinião dele eu concordo. Então, você está entendendo? Não é questão de ser união ou não, às vezes é muito questão de opinião, cara. São muitas pessoas e muitas opiniões diferentes. Então, não acho que seja questão de desunião, talvez seja opinião. Não é questão de desunião ou não, às vezes é muito questão de desunião ou não, às vezes é muito questão de desunião. Não é questão de desunião ou não, às vezes é muito questão de desunião ou não, às vezes é muito questão de desunião ou não.